Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marco Silva aqui do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje nós vamos até, ou seja, nós estamos saindo aqui do Trevo que dá acesso à cidade de Olivenza na L125 e nós vamos a um destino ao nosso povoado de Fazenda Nova. Até então eu ainda não tinha gravado, acredito que eu não tinha gravado um vídeo, indo para o nosso povoado. Lembrando que aqui nós estamos ainda na L, é boa pista, agora quando chega a estrada de terra é um pouquinho complexa, um pouquinho complicado. E vem chuva, viu pessoal? Já vem chuva ali. Aquela outra não choveu não, mas aquela que vem ali de frente pode ter certeza que vai chover um pouquinho. E o sertanejo agradece, Marco Silva aqui também agradece, também tem um pedacinho de terra ali no sítio que precisa de uma chuvinha, né? E Deus quando manda, manda para todos. A gente está começando a pingar aqui no para-presas do carro. É um tempo maravilhoso, se aproximando o inverno, se aproximando o inverno aqui no Nordeste. Nordeste não, né pessoal? Porque assim, é algumas regiões do Nordeste, né? Tipo aqui o Ceará faz parte do Nordeste e lá já teve o inverno de lá, né? Lá em Ceará a gente manda um abraço aos nossos amigos lá de Fortaleza, no Ceará. Nós temos amigos nas redes sociais, né? Que nos acompanham também. Tanto o Facebook, Marco Silva, né? Tudo Marco Silva. Aqui no YouTube, pessoal, é o MS Minha Lagoas Meu Brasil, mas no Facebook é Marco Silva, né? Só coloquei o MS, pessoal, é só explicando que MS é Marco Silva, tá? Mas nas outras redes sociais, Instagram também, nós temos Marco Silva 57, viu? Começa uma chuvinha a cair aqui. Devagar aqui, devagar você vai ao longe, né? A gente não precisa de velocidade muito alta pra gente chegar. Vou ficar um pouquinho... Um pouquinho... É... Pessoal... Vídeo, né? Tipo aqui, ó, espaçando por conta da chuva, né? Deporadinha boa. Tem que aumentar aqui o... O pezinho d'água é bom, viu? Aqui, peuçando por conta da chuva. Aqui... Não tô vendo nada, pessoal. Passou tudo. Deixa um devagarinho aqui, que passou aqui... E o mais é grossa, viu? Devagarinho mesmo que nós... A visibilidade é pouca, né? A gente vai devagar, pessoal Sempre uma orientação Pra quem dirige, né? Que quando você tiver Sem visibilidade, que você para Ande devagarinho Dependendo da estrada, né? Como aqui você tá vendo os veículos, né? Parou aceso, você vê de longe, né? Então aqui que já parou Aqui, ó O que realmente é chuva grossa E a gente perde muita visibilidade O correto mesmo é parar Mas é uma nuvem passageira A gente pode devagarinho Como a gente tá vendo, né? Mas a temporada é Aqui é o povoado, pessoal São Miguel Arcângel É um antigo barraco aqui A vida é São Miguel Arcângel Se não me foge Outra dica, pessoal Uma trovoadinha dessa daqui, ó É pra você que dirige O carro, ele tem uma estabilidade Na pista, né? Então você não pode andar em velocidade Alta velocidade Tipo, 100, 120 por hora O carro, ele perde a estabilidade E ele pode sair da pista, né? Então você tem que andar devagar Eu acredito que, assim Até uma velocidade de 50, 60 Ele pega bem a velocidade, né? Ou seja, a estabilidade Tá vendo, ó? É muita água aqui, ó Essa ambulância aqui, ó Ele vinha com... É jogando muita água Nos pneus, né? Ó, tá vendo aqui, ó Foi uma pequena nuvem Mas muito forte a chuva, ó Já daqui pra frente Ele já vem, ó A nuvem escura E derramou muita água, né? Então, pessoal Assim, a gente tem que ter muito cuidado Na água planagem, né? Pra que você não passar em velocidade Em poça de água Tem muita gente Que vê uma poça de água na pista E vai passar com tudo, né? É um perigo, pessoal Não passe, não Você pode causar um grande acidente E, né? E acidente, você não sabe o que é Você pode ter uma grande surpresa, né? Principalmente quem fica em casa, né? A família fica em casa E é complicado, né? Aqui já pega... Choveu aqui, pessoal Só a pista molhada, ó Mas ali a temporada foi... O temporal foi forte, viu? Perceba, ó Muito, muito bom aqui, ó Aqui você pode devolver Uma velocidade melhor, né? Você vê que não tem poça d'água Você não tendo poça d'água Você pode passar tranquilo, né? Agora, poça d'água longa Acima de... De 2 milímetros De 20 milímetros Né? Perigoso 20 milímetros Corresponde, pessoal A 2 centímetros, tá? 2 centímetros de água na pista É perigo Vamos lá Agora aqui a gente já pode desenvolver Uma velocidade maior Né? Aqui a gente Não tem perigo nenhum Não tem água junta Nem... Em desnível Não tá bem difícil Aqui tem uma água d'água Mas aqui não há perigo, não Tem uma carroça aqui Tem que cuidar daqui É realmente uma tarde muito maravilhosa Aqui, né? Sempre tá caindo chuvinha Uma chuvinha aqui no sertão Viu, pessoal? Então aí Manda um abraço aí Todo o pessoal que está Nos acompanhando, né? Não se esqueça de compartilhar Com seus amigos Nas redes sociais E... Aquela força, né? Um likezinho Pra que chegue a muita gente E ativa o sininho Pra quando A gente postar um vídeo O vídeo chega em primeira mão No seu canal Né? No seu YouTube aí Tem muita gente que nos acompanha, pessoal Que não tem nem... Nem canal, né? Tem só o e-mail aberto Mas a gente tem o acesso Pra... Pra comentar Tem o acesso Para deixar o like A gente agradece todos, né? Inclusive aqui A gente tem muitos amigos Aqui em Santana do Ipanema Que eles não tem canal, né? A gente... A gente quando clica lá No canal dele Aí vê que... É um canal Sem vídeo ainda, né? Só abriu Não teve nenhum... Nenhum vídeo Tá um pouquinho... Um pouquinho escuro, pessoal É por conta do... Digamos, do mau tempo, né? O vidro do carro também é um pouco escuro Mas também tá... Ficou um pouco escuro Depois da chuvadinha, né? Mas o temporal... Toró foi grosso, né? Forte Aqui, pessoal A gente já tá dando acesso A cidade Ou seja O nosso povoado De Fazenda Nova Seguindo em frente A dois quilômetros Três quilômetros Fica a cidade de Olivença Aqui é o trevo Que dá acesso A Fazenda Nova Fazenda Nova Aqui a gente já pega Uma estrada de... De terra, né? A chuva foi boa Por aqui também, né? Tiradou bem aqui mesmo Chegar ali naquela parte ali, pessoal Vou dar uma pausa no vídeo Que vai ficar longo, né? Chegar bem próximo A Fazenda Nova Aí eu mostro pra vocês Um pouquinho lá Mais baixo Agora, pessoal Agora nós estamos, né? Aqui ainda choveu um pouquinho Nós estamos aqui na... Bem próximo ao povoado Fazenda Nova Muita... Por aqui é um pouquinho ruim Um monte de buraco na estrada Vou gravar só um pouquinho Pra vocês aqui E eu dou uma pausazinha Aí lá Chega bem mais próximo É muito... É muito imperfeição no vídeo, né? O... O telefone ele não tem... Não tem estabilidade da imagem, né? Estabilizador da imagem Mas fica tremendo Muito tremendo Mas aí já dá pra vocês Dar uma visualizada boa, né? Cenário aqui bonito Dá pra pegar todinho lá Aquele alto lá Tudo verdinho Já um pouquinho aqui Que é belhózinho Que não balança muito Balança mais É mais pouco Teve um localzinho ali atrás Que não choveu não O sítio dele não choveu Tava poeira lá E agora aqui já deu uma... Uma chovada boa Aqui a gente já estamos no... Faz parte do povo A fazenda nova, tá, pessoal? Esse sítio aqui já Nessa próxima casa aqui Com vocês Aquela casa ali Como vocês estão vendo ali, ó Que já é fazenda nova Como se fosse uma região Em a cidade grande Existe a região metropolitana Que tem o... O zentor, né? Ou então via... Área rural e área urbana, né? Mas como é povoado Tudo é zona rural, tá? E aqui a gente... Vamos chegando em fazenda nova No algo certo Um das alaguras O carro não tem nem como desenvolver Velocidade Que a estrada é ruim, né? Vocês já viram aqui, né? Nós estamos chegando aqui na... No entorno de residência aqui Fica a nova escola Aqui a nova escola Sem funcionamento Na Índia Não, curada, mas sem funcionamento Então aí a gente manda um abraço também O nosso amigo Dojival Dojival Fugiu o nome agora Que ele sempre está comentando Nosso... Nossos vídeos, pessoal Eu sei que eu lembro do nome dele É Dojival Tem muitos animais aqui na pista Na estrada de terra Mas perigoso Tem que passar com cuidado Tem que passar com cuidado, né? Mesmo que os animais Eles não têm muito... Muito saber, né? Confesso aqui A unidade básica de saúde Bem... Arrumadinha aqui, né? A unidade básica que atende o... Atende o... Aqui a comunidade local Então é isso aí, pessoal Quem gostou aí, viu? Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para notificação de novos vídeos Marcos Silva aqui Tenho o prazer De mostrar para vocês aqui Um pouquinho do... Nosso povoado Na nossa região Do nosso estado aqui Das Alagoas, tá? E aqui a gente já estamos chegando aqui Nossa... Nossa... Comunidade Nossa... Nossa residência, tá? Meu, muito obrigado a todo Marcos Silva aqui Para o canal MS Minha Lagoas Meu Brasil E lá vamos nós Meu, muito obrigado A todo o pessoal Que nos assiste Nesse Brasil e no mundo Valeu?